A minha indicação desta vez foi voltada para a nossa escola César Borges, ao qual eu busco não só por ela, mas por todas as outras. Hoje nomeei ela, mas que nossa gestora, nosso gestor e nossa secretária venham a ter investimentos com brinquedos pedagógicos, Luiz, onde nós teremos um desenvolvimento com as crianças, um desenvolvimento motor, um desenvolvimento educacional e os professores tenham aquele momento ímpar com as crianças, porque é através das brincadeiras lúdicas ali também que vai ter o desenvolvimento melhor. E quanto aos nossos projetos, hoje foi um sucesso, uma votação unânime, todo mundo a favor da nossa concessão do salário dos professores, parte também onde eles vão estar sendo valorizados com o plano de carga e carreira, que é o projeto número 12, muito merecido para a classe da educação. E dizer assim, que hoje foi uma vitória onde nós poderemos também ter essa vitória com os outros servidores da prefeitura. Tenho certeza que brevemente teremos um projeto apresentado para a nossa bancada, ao qual o gestor vai pensar com cuidado, vai realizar os procedimentos necessários para que haja esse tipo de valorização do funcionário também nas outras áreas.